Alô Brasil, boa noite, estamos lá, ao vivo pra todo o Brasil. Alô Brasil, boa noite, estamos lá, ao vivo pra todo o Brasil. Alô Brasil, boa noite, estamos lá, ao vivo pra todo o Brasil. Alô Brasil, boa noite, estamos lá, ao vivo pra todo o Brasil. Alô Brasil, boa noite, estamos lá, ao vivo pra todo o Brasil. Alô Brasil, boa noite, estamos lá, ao vivo pra todo o Brasil. Alô Brasil, boa noite. Alô Brasil, boa noite. Alô Brasil, boa noite. Alô Brasil, boa noite. Sucesso. Alô Brasil. Alô Brasil, boa noite. Alô Brasil, boa noite.